O segredo de afinar a viola que quase ninguém sabe É, se você pega a sua viola, vai tentar afinar e você fica pensando assim Nossa, mas será que a corda não está bamba demais? Parece que está dando um mi aqui, mas parece que a corda está bamba Ou ela está muito apertada Você fica com essas dúvidas No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma forma diferente de você afinar a viola Que pouca gente sabe E que vai fazer com que sua viola fique realmente afinada Meu nome é Fred Maciel E eu ajudo você, ajudo pessoas como você a dominar a viola Ou seja, tocar viola, músicas completas Sem ter que ficar olhando cifras, essas coisas Então, se você quer aprender a dominar a viola Clica aqui embaixo e faça a sua inscrição no canal Se inscreve aí no canal, aproveita e deixa um like, deixa um joinha aí Bom, vamos lá Eu tenho vários vídeos na internet ensinando a afinar a viola através do afinador externo Inclusive eu passo uma dica nesses vídeos Sobre mudar ali a frequência de 440 para 437 Na hora que você toca a corda só sustenido Se você não viu esse vídeo, é legal que você veja também Depois você procura aqui no meu canal Fred Maciel Afinar a Viola Porém, o que eu vou te falar hoje é uma forma bem diferente Inclusive que eu não vi ninguém fazendo isso no Youtube Ninguém ensinando dessa forma É uma forma que talvez, você que não consegue nunca afinar a viola Você vai conseguir Porque fica bem simples E é o seguinte O que eu quero te mostrar nessa forma nova Primeira coisa que você tem que entender É que as cordas da viola, elas são contadas de baixo para cima Então você pode fazer em uma analogia com o prédio Não sei se você já entrou em algum prédio que tem elevador Quer dizer, elevador, sabe aqui Lá tem gente que tem até medo Eu já fiquei preso naquele negócio uma vez E aí o que que acontece Lá no elevador, quando você entra no prédio Você quer ir no primeiro andar O primeiro andar, ele é o de baixo Ou ele é o de cima no prédio Se você respondeu o de baixo, você acertou Sim, o primeiro andar é aquele, o primeiro ali, né Subindo ali Então na viola você vai fazer essa mesma analogia aí Você vai, a primeira corda, o primeiro par na verdade Ele é o de baixo Então tem o primeiro par, o segundo par, o terceiro par, o quarto par e o quinto par Outra coisa que você tem que saber é que a viola a gente sempre toca o par Sempre, você nunca toca uma cordinha só separada Então quando eu falar, ó, vamos afinar o primeiro par É o de baixo É o de baixo E é o seguinte Cada corda na viola, ela tem uma frequência quando afinada Se ela estiver desafinada, ela tem uma frequência Se ela estiver afinada, ela tem outra frequência E a forma que eu quero te ensinar diferente hoje a afinar a viola É usando essas frequências Ou seja, a primeira coisa que você vai fazer É o seguinte Você vai baixar um aplicativo aí no seu celular Que chama Sound Corset Sound Corset Ele é esse aplicativo aqui, ó É um afinador que Não sei se você vai dar pra você ver Aqui em cima aqui, ó No meiozinho aqui tem uma frequência de cada corda Tem a frequência de cada corda Aqui do lado, ó, tem 440, ó Tá vendo? 440 é a afinação padrão de apasão Então você não vai mexer Você vai deixar ali no 440 Agora, aqui no meio aqui, ó Fica mexendo a frequência Ela fica até mexendo E é exatamente essas frequências que eu vou te falar de cada corda Então você vai baixar, vai tocar A hora que bater aquela frequência Porque a sua viola tá afinada Entendeu? Em cada corda Então a gente vai começar aqui agora Lembrando que se você estiver num lugar Onde tem pessoas falando Ou barulho de som Barulho de carro Isso tudo interfere no afinador Aí ele vai ficar louco ali Não vai te dar a frequência certa Então você tem que ir pra um lugar silencioso E principalmente Você não pode estar num lugar onde tem vento Porque o vento também Quando você toca a corda, o som O vento atrapalha, né? A propagação daquele som E faz com que o afinador não consiga fazer o seu trabalho Que é te dar ali a frequência certinha Então agora eu vou tocar, né? E inclusive eu vou querer que você anote A primeira coisa que você vai fazer É anotar aí as frequências que eu vou te falar Inclusive eu peguei essas frequências Num site Vou citar o site aqui Aprenda Viola Caipira Blogshop.com Blogspot.com Que se não me engano É do professor Cristiano Scucciato Eu peguei essas frequências aqui nesse site Tá bom? Não que tenha só ali Foi o primeiro site que eu achei Que tinha essas frequências Então eu acabei Tem até um blog Que tem até explicando direitinho também Só que em texto E eu tô fazendo em vídeo Vamos lá então Aqui estão as frequências Você vai anotar aí A primeira corda Que é a de baixo Essa corda aqui Inclusive na hora que você tocar Se você conseguir fazer Se tiver um pouquinho de unha aqui no indicador Fazer assim é mais fácil Do que fazer assim Pelo menos eu acho Mas não tem regra não Então você toca a primeira O que vai dar? Vou até conferir Pra ver se tá certo aqui A primeira vai ser A frequência 329.6 Então primeira corda 329.6 Como a segunda corda Também Também Ela é igual Elas são iguais Essas cordas aqui A segunda também É 329.6 Bateu certinho ali Na verdade Aqui no afinador Tá falando 329 Então põe só 329 Vai dar certo Vai dar certo Aí depois Vem a segunda corda Ah Fred Mas que nota Que é essa primeira corda? Que nota Que é essa segunda corda? As notas Das cordas Eu vou falar daqui a pouco Pronto Agora eu quero te falar Só a quantidade de hertz Para você focar nisso aí Mas as notas da corda Você muitos aqui Inclusive já sabe Lembrando que essa viola Tá sendo afinada Em cebolão Em mi Tá bom? Vamos lá então Ó Próxima corda Ela é 246 Hertz 246 hertz 246 hertz Aqui inclusive No site Tá 246.9 Mas eu não vou falar Esses pontos não Vou falar só 246 Porque é o que aparece Aqui no aplicativo Quando eu toco Então a segunda E a quarta A terceira e a quarta Que é o segundo par É 246 Os dois Tá dando 246 certinho Aí o terceiro par Quando eu toco Na verdade A primeira corda Do terceiro par Deixa eu ver aqui certinho Tá dando Isso Tá dando 207 Então o terceiro par Quinta corda 207 Agora o quarto O sexto Sexta corda Do terceiro par Isso 415 Anota aí 415 Então sexta corda 415 Agora a gente vai Para as próximas Aqui né O quinto Quarto par E o quinto par Que é consequentemente A sétima e oitava corda Depois a nona E a décima corda Então a sétima corda Ela é 164 164 hertz A próxima 329 hertz Aqui tem escrito HZ na frente Então a nona corda Agora ó Quando eu toco Aí aqui já é mais fácil O polegar 123 123 Inclusive tô batendo Aqui no afinador E o sétimo Tá certinho E depois a última Aqui né Que é a décima 246 Então Aqui na tela Provavelmente Tá esses números Aqui que eu acabei De falar Apareceu Pra ficar mais claro Pra você Primeiro passo É você anotar isso Aí depois Você vai afinar Sua viola E vai chegar Nessa quantidade De hertz Pra que a sua Viola Fique afinada Porém Você também Pode avaliar Porque às vezes Você tá tocando Não tá dando certo E aí você pode olhar Também pela nota Então a nota Ela vai ser A gente conta De parte Pra cima Também A gente tem O primeiro parque Que é a nota Mi A nota Mi é representada Pela cifra E Então provavelmente Quando você toca Não vai aparecer Mi aqui no afinador Deixa eu ver aqui Inclusive Na verdade Nesse aqui Até parece Mi Mas alguns afinadores Pode ser que apareça A cifra Que é a letra E Depois a gente tem O segundo parque É a nota Si Que é a letra B Terceiro parque É a nota Sol sustenido Que é o G sustenido Sustenido é aquele Joguinho da velha Viu gente Aqui Depois a gente tem A nota Mi De novo E depois A nota Si Novamente Lembrando que o Mi é o E E o Si é o B Agora ó Olha aqui Quanto é fácil De você memorizar isso Mi Si Aí sol sustenido No meio Mi Si Ou seja Repete ó Mi Si Sol sustenido Mi Si Essa é a afinação Cebolão em Mi E essa foi a dica Que eu te dei Pra você afinar a viola Usando esse app Aqui ó Que é o Sound Corset Que é grátis E você vai conseguir Ver ali As frequências Inclusive na descrição Desse vídeo Eu vou deixar ali também Escrito as frequências Certinho Pra você Tudo que eu falei No vídeo Vai estar escrito Ali embaixo Do vídeo Na descrição Inclusive Eu queria até Te pedir agora Pra fazer um comentário Faça um comentário Se você gostou Dessa Dessa dica Que eu te dei E inclusive Se você achou Mais fácil Afinar desse jeito Você que está do zero Porque você Que já afina a viola Usando outras formas Outros métodos Provavelmente Você já está acostumado Com outro método Mas se você está do zero Na viola Achou mais fácil Comenta aqui embaixo Também Que é muito importante A gente está validando Essa forma De afinar a viola Com os nossos alunos Pra ver se fica mais fácil Mais claro Pra que eles Consiga fazer isso Bom Então agora É com você Violeiro É com você Violeira Vai lá e faz Valeu Violeiro Violeiro Violeiro